Parábolas da Vida Sementes Diferentes A casa era bonitinha. Apenas o terreno em frente, maltratado, abandonado, oferecia um aspecto desolador. O marido, que naquele dia estava de folga, da janela da casa contemplava o terreno pensando no que podia fazer. A mulher fora passar o dia com a mãe. Ele apanhou a enxada, revirou a terra, quebrou-lhe os torrões e abriu-se sucos profundos. Trouxe adubo e misturou-o com a terra. No dia seguinte, quando voltasse do trabalho, traria sementes de verduras e assim a horta estaria pronta. A esposa, que só voltou à noite, não se deu conta do trabalho feito. Madrugada, lá se foi e ele para o serviço. A mulher, depois que se levantou, viu o terreno preparado e teve uma ideia. Plantaria flores. Correu ao mercado próximo, comprou sementes e as plantou. O marido, por sua vez, plantou sementes de verduras. Sem saberem os planos um do outro, ficaram na expectativa da germinação. Quando as primeiras folhas de um verde pálido sobrepujaram os torrões de barro, as sementes das flores haviam germinado primeiro. O marido constatou que não fora aquilo que ele havia plantado. E por isso arrancou tudo. Quando chegou a vez das verduras, com o igual raciocínio, a esposa fez exatamente o mesmo. As plantas não cresceram. No lar. É. No lar em que o casal não vive em harmonia, não trabalha em cooperação, na educação dos filhos e na sua formação religiosa, espiritual, o fenômeno é parecido. Só que o prejuízo é maior, muito maior, porque os canteiros são os nossos próprios filhos. Pense nisso.